Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso e o consolo que você precisa pra terminar esse dia em paz, amém? Eu vou trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e no final nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, pedindo que Deus renove as nossas forças, que Deus atenda o nosso clamor e hoje nós vamos ver a história de um homem que foi atendido pelo senhor, que foi abençoado por ele e o que nós podemos aprender com a história dele, tá bom? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Nessa noite eu quero começar o nosso momento de oração lendo com você uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo quatro, o versículo dezoito, diz assim, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Esse versículo, vocês não tem ideia do quanto já me ajudou na caminhada com Deus, o quanto Deus já falou comigo através dele, o quanto ele já me fortaleceu, sabe por quê? Porque aqui está dizendo que o caminho dos justos, ou seja, o caminho de quem anda com Deus, de quem obedece ao senhor, é como a luz da aurora, ou seja, é como a luz do raiar do sol que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. E isso me fortalecia muito e ainda me fortalece, porque todas as vezes que alguma coisa dá errado, todas as vezes que parece que as peças se desencaixaram, eu começo a me lembrar desse versículo e eu me lembro, não, o caminho dos justos é como a luz do raiar do sol, tudo está brilhando, tudo está caminhando pra frente, por mais que hoje eu não esteja enxergando, as coisas estão melhorando, graças a Deus, tudo está prosperando. Então, eu começo a acreditar que se algo deu errado, é porque ou não era da vontade de Deus ou porque Deus está preparando algo melhor e nós vemos isso acontecendo claramente na história de José. A Bíblia mostra que José, ele foi chamado por Deus, era um homem justo, um homem obediente, mas parece que durante a sua vida, tudo foi se escurecendo, tudo foi dando errado, parece que até mesmo Deus não estava ouvindo José, mas de repente as coisas mudaram, Deus mudou a sorte de José e Deus tornou ele governador do Egito e ele se tornou um exemplo pra sua família, ele pôde ajudar a sua família que foi tão contra ele, não acreditou nele e tentou contra a vida dele. Então, isso mostra que o caminho do justo, realmente, ele vai ficando mais brilhante, mais limpo, mais abençoado, cada dia mais. Amém? E esse versículo mostra que ele vai brilhando e brilhando, ou seja, é um processo. Você, meu querido irmão e minha irmã, você que está sofrendo hoje, você está nesse processo e a cada dia o Espírito Santo está te aperfeiçoando, mesmo que você não perceba mudanças na sua vida, a Bíblia garante que se você continuar obedecendo ao senhor, obedecendo a palavra dele, os seus caminhos estarão cada vez mais iluminados. Amém? E no começo dessa mensagem eu disse que ia falar sobre um homem que teve as suas orações respondidas e a Bíblia conta lá no livro de primeiro Crônicas sobre a história de Jabes. Talvez você não tenha ouvido falar sobre ele, mas tem até um livro muito famoso, eu li ele há muitos anos atrás, que chama a oração de Jabes. E é interessante que o nome de Jabes já é um nome carregado de pessimismo, porque a Bíblia conta que ele nasceu em meio a dor, em meio ao sofrimento e a sua mãe deu a ele esse nome porque com dores ela deu a luz. Isso está escrito em primeiro Crônicas, capítulo quatro, versículo nove. E tudo indica, irmãos, que Jabes estava destinado ao fracasso e ele poderia se conformar com esse sofrimento, mas o que ele fez? Ele escolheu fazer uma oração, ele escolheu buscar a Deus e o senhor mudou completamente a vida dele. Sabe quando você ora e aquela é a última esperança que você tem, você não tem mais pra onde correr, você não tem mais saída, mas você abre o coração, seja pra vida, seja pra morte e você entrega ao senhor o teu futuro, a tua vida e você fala, senhor, se não for o senhor na minha vida, eu estou perdido, eu estou encrencado, eu estou atolado de problemas, estou sem solução. Quando você faz essa oração de todo o seu coração, Deus recebe na glória e Deus, ele te atende e nós vamos ver o que está escrito em primeira Crônicas, capítulo quatro, versículo dez, olha a oração que esse homem fez, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, glória a Deus. Irmãos, aqui ele fez uma oração sincera e ele falou, ó senhor, tomara que o senhor me abençoe mesmo, porque eu preciso do senhor, ô Deus, que a tua mão seja comigo, me preserve do mal, de modo que não me venha mais aflição. Então, ele fez uma oração que vem lá do fundo da alma e a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, ou seja, Deus lhe abençoou, Deus alargou as fronteiras dele, Deus fez ele prosperar, a mão de Deus livrou ele de todo o mal, de toda a aflição. E isso me mostra uma coisa, você pode estar no fundo do poço, você pode não ter nada na sua vida, você pode ter perdido tudo, mas se você clamar ao senhor, a esperança começa a brotar, porque Deus é quem muda a sua vida. Às vezes a gente acha que a gente está no controle de alguma coisa, até a gente passar por aflição. Aí a gente percebe que nós não estamos no controle de nada e, aliás, nunca estivemos no controle de nada, porque Deus é que está no controle de tudo e se hoje a gente respira, se hoje a gente tem saúde, se hoje a gente tem um coração, uma mente, um corpo, tudo é para o senhor, tudo é para a glória do senhor e é por meio dele que a gente vive, amém? Então, eu estava lendo aqui essa passagem e me fez lembrar muito, sabe? Quando eu me converti, eu lembro que tinha tantas áreas da minha vida ainda a serem restauradas, a serem mudadas, a serem libertas, quantos vícios eu tinha, quantos pecados escondidos e eu clamava, senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que eu não tenho nada pra te oferecer, mas eu tenho o meu coração pra te dar, senhor, um coração quebrantado e Deus foi fazendo a obra, irmãos, tudo que eu fui pedindo, Deus foi me respondendo, dia após dia, muitas vezes eu não enxergava uma saída, parecia que ao contrário do que eu orava, tudo estava desandando, tudo estava dando errado, mas na verdade era Deus tirando as peças de lugar pra Deus colocar tudo de novo no lugar certo. Sabe quando você arruma o armário aí na sua casa, você primeiro tira todas as peças de roupa, você tira os seus sapatos e depois você vai colocando tudo no lugar correto. É assim que Deus faz, quando você entrega os seus caminhos ao senhor, ele começa a fazer do jeito dele e é por isso que muitas vezes a gente se sente desprotegido, a gente acha que a gente não tem uma estrutura aonde nos agarrarmos mais, porque Deus, ele mexe tudo, sabe? Deus, ele vai atender, irmãos, por isso que é tão importante a gente orar e saber o que que nós estamos orando, porque Deus, ele faz, ele muda a história, assim como ele fez com Jabes e da mesma forma que ele atendeu aquele homem e ele orou com sinceridade, Deus vai abençoar a sua vida, amém? Não tenha medo de orar com ousadia e falar, senhor, que seja feita a tua vontade, ainda que eu esteja triste, ainda que venha doer, eu quero obedecer ao senhor, ainda que um relacionamento que não seja da tua vontade, não dê certo, eu quero aquilo que o senhor tem pra minha vida, amém? Então, a sua oração também precisa ser como a de Jabes, porque ele orou assim, ó, senhor, que seja comigo a tua mão, por onde eu for, que o senhor esteja comigo, então é assim que nós precisamos orar, irmãos, pra que Deus se manifeste na nossa vida, pra que a gente conheça mais o senhor, dia após dia e quando você se alinhar, alinhar a sua vida com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai ver que até as coisas ruins e desagradáveis vão cooperar para o seu bem e que nada vai impedir o seu crescimento, amém? É isso que eu desejo pra você, que a sua vida brilhe mais e mais até ser o dia perfeito, até o dia que você se encontrar com Jesus, amém? E só pra encerrar essa mensagem, eu me lembrei daquilo que o apóstolo Paulo falou, ele disse que Deus é fiel para completar a boa obra que ele começou na sua vida e ele vai completar até o dia em que você se encontrar com Jesus, amém? Então, Deus começou uma boa obra, é uma obra maravilhosa e ele vai completar essa obra e pra isso você precisa cooperar com Deus. Paulo também disse, nós somos cooperadores com Deus, então, Deus precisa que você faça a sua parte também, que você se entregue na presença dele e que você seja obediente no seu dia a dia, amém? Então, fecha os seus olhos e agora nós vamos fazer a oração da noite, nós vamos pedir a Deus que te abençoe, que Deus prospere os seus caminhos, que a mão dele esteja com você, assim como ele fez na vida de Jabes. E depois que eu terminar a oração, por favor, não saia do vídeo porque eu tenho um recado muito importante pra você, ok? Então, vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença, nessa noite tão abençoada, Deus, para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo. Ô, senhor, abençoa a noite dessa pessoa, mas principalmente, coloca a tua mão sobre ela, meu pai. Eu sei, meu pai, quando o senhor começa a trabalhar em nós, às vezes é tão doído, às vezes é tão difícil, porque o senhor começa a trabalhar naquelas áreas mais delicadas da nossa vida, aquelas áreas em que nós, muitas vezes, temos até medo de orar, mas senhor, nesta noite, estamos fazendo uma oração sincera, uma oração de entrega, Deus, nós queremos aquilo que o senhor tem pra nós, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, aleluia. O senhor faz tudo cooperar para o nosso bem, porque o senhor nos ama, o senhor não tem interesse nenhum em castigar os teus filhos, o senhor sim nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da tua santidade. Ô meu pai, que o senhor nos ajude a lembrar a cada dia que Jesus Cristo é o sol da justiça, que ele faz brilhar na nossa vida a luz e a tua palavra diz que aquele que o segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nesse momento, senhor, nós repreendemos, nós mandamos embora todas as trevas que estão sobre nós, sobre a nossa casa, nós mandamos embora todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nós. Ô senhor, que a luz de Cristo venha brilhar nesse lar, nesse lar aonde existem tantas discussões, tantas brigas, o diabo parece que fala através da boca das pessoas. Senhor, não deixe que isso mais aconteça, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-nos, senhor, tira, senhor, toda a discussão dentro de casa, toda intriga, toda traição, toda briga, senhor, toda a palavra ofensiva, todo o mal que está na nossa casa, caia por terra em nome do senhor Jesus. Ô senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida dessa pessoa que está orando agora, esse marido, pai, que nunca fez uma oração sincera, essa mulher, pai, que muitas vezes é infeliz, porque quer mudar o mundo inteiro, mas ela não consegue mudar o seu próprio coração, as suas emoções, senhor, abençoa esses casais, pai. Ô Deus, que eles venham viver em harmonia, porque essa é a tua vontade, ó Deus. Ô pai, que essa pessoa, ela venha reconhecer que é só o senhor na vida dela, só o teu Espírito Santo pode nos mudar a cada dia. Por isso, meu pai, nós estamos aqui nos humilhando, porque não somos perfeitos, mas nós cremos que com a ajuda do Espírito Santo, nós seremos aperfeiçoados dia após dia, até chegar o ponto em que estivermos maduros espiritualmente, até estivermos no ponto em que estivermos firmes, firmes na tua presença, ó Deus, e que essas orações que temos feito, senhor, sejam ouvidas no céu, ô meu pai, tantos pedidos de oração, tantas pessoas clamando, pedindo por um milagre, senhor, que elas não venham somente clamar e pedir a ajuda de homens, mas que elas venham pedir ajuda ao senhor, o Deus Todo-Poderoso e é por elas que eu intercedo, meu pai, são tantos pedidos, eu não consigo, meu pai, me lembrar de todos, mas o senhor se lembra, ô Deus, que a tua presença vem inundar o nosso coração, tirando todo o cansaço, depressão, angústia na alma, senhor, ô meu pai, não foi pra isso que o senhor nos chamou, o senhor nos chamou para a liberdade e que a cada dia a liberdade que Jesus conquistou pra nós, ela seja vivida e experimentada e que o senhor também, meu pai, alargue as nossas fronteiras, nos leve além, pai, a tua palavra diz que o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, senhor, nos conduz a isso, pai, nos leva a esses caminhos que são muito mais elevados que os nossos, ô senhor, muitas vezes te pedimos algo e achamos que aquilo é o melhor pra nós, mas só o senhor sabe o que realmente é o melhor pra nós, então nos guie nos teus caminhos eternos, pai, e que se algo for nos atrapalhar, algo que o senhor nos der, for nos tirar da tua presença, não nos dê, senhor, estamos falando com sinceridade, queremos somente aquilo que for nos abençoar, que for acrescentar em nossas vidas, que for nos prosperar, em nome de Jesus, que eu oro e eu te agradeço, amém. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao senhor, não é verdade? A paz que excede todo o entendimento começa a encher o nosso coração e nós ficamos com uma fé inabalável, mas irmãos, eu tenho percebido que ultimamente está cada vez mais difícil buscar ao senhor, porque parece que os problemas são tantos, as dificuldades não param e aí a gente começa a fraquejar na fé, nós começamos a ficar desanimados e por isso eu tenho divulgado aqui no meu canal um projeto que eu criei chamado Jornada da Fé, onde eu disponibilizo pra você três livros que eu escrevi com muito amor, com muita oração, pra que você se firme na presença do senhor de uma vez por todas. Irmãos, eu tenho percebido que a maioria das pessoas não consegue entender a Bíblia da maneira correta, não consegue ter uma vida de oração diária e através da Jornada da Fé eu consigo ajudar vocês de uma maneira muito simples, muito prática e você vai começar a ter uma transformação na sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. E se você realmente está disposto a mudar de vida, você quer ter experiências com Deus, você quer ter mais intimidade com o senhor, eu te convido a clicar agora mesmo no link que está aqui abaixo do vídeo ou você vai acessar aí diretamente no seu celular www.jornadadafé.com.br, tá bom? Ao acessar esse site você vai ver que é muito rápido, é muito prático e é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses três livros que eu escrevi no formato digital pra você poder acessar aonde você estiver na hora que você quiser, tá bom? Além disso, você estará contribuindo com o meu ministério que tem ajudado várias instituições de caridade e assim mais e mais pessoas poderão ter acesso a mensagem do evangelho. Glória a Deus. Então faz isso agora, clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida, amém? E não se esqueça também de compartilhar esta oração, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem do Senhor para todos os povos. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau.